Conheça o novo Flex City Jardim Botânico. Qualidade de vida plantada na melhor área verde da cidade. Apartamentos de dois ou três dormitórios com suíte. Plantas flexíveis e entregue com piso laminado e armários de cozinha. Você ainda conta com os diferenciais exclusivos BASCOL. Isolamento acústico e térmico. Plazer completo para você e a sua família. flexcitybotanico.com.br A CIDADE NO BRASIL